E ontem minha mãe me mandou mensagem Ela falou, meu filho, eu estou com saudade de você Eu falei, mãe, é meu futuro e o da senhora também Eu falei, mãe, é meu filho, eu estou com saudade de você Eu falei, mãe, é meu filho, eu estou com saudade de você Eu falei, mãe, é meu filho, eu estou com saudade de você Eu falei, mãe, é meu filho, eu estou com saudade de você Eu falei, mãe, é meu filho, eu estou com saudade de você Tchau 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 Tchau